Ele é conhecido por ser contrabaixista na Orquestra Sinfônica da Paraíba, no Quinteto da Paraíba e por acompanhar diversos músicos pelo país em shows e gravações. Mas hoje no quadro Vitrola, Xisto Medeiros, além de comentar essas experiências, também mostra o seu lado cantor e compositor. A produção é de Carla Batista. Música Eu tenho uma família de músicos, né? Meu avô era músico, meus tios são músicos. E, consequentemente, eu fui indo nesse caminho da música desde cedo, desde os 13 anos, quando eu vim de Patos para João Pessoa, que já foi direcionado direto para o departamento de música da UFPB. Música Cheguei até o Quinteto da Paraíba, que foi um dos grupos mais importantes que eu já participei, do qual eu tive a honra e o prazer de viajar por vários lugares do mundo, tocando, mostrando o trabalho, principalmente da música nordestina. Música Sangram meus dedos que tecem, enfiam e bordam manchados de aurora e o tecido muda de cor. É hora de arrumar os pontos cardeais, saber que um novo cais me espere ou não. Vou mais correr o risco de sonhar impossíveis, como de prender um rio com as próprias mãos. É hora de arrumar os pontos cardeais, saber que um novo cais me espere ou não. Vou mais correr o risco de sonhar impossíveis, como de prender um rio com as próprias mãos. Há dois anos atrás, tive a oportunidade de gravar o meu primeiro disco solo, que foi o Prana, e tenho feito, desde 2000, várias parcerias, principalmente com os poetas da cena da cidade de João Pessoa, incluindo meu grande parceiro, Campinense, Astia Basílio. É hora de arrumar os pontos cardeais, saber que um novo cais me espere ou não. Vou mais correr o risco de sonhar impossíveis, como de prender um rio com as próprias mãos. Continuo tocando na Orquestra Sinfônica da Paraíba, no Quintena da Paraíba, no JP Sax, na banda de Chico César, o aula no Departamento de Música da UFPB. Curiosamente, a música vem de uma forma engraçada, porque eu, quando decidi estudar música, eu fui direto estudar contrabaixo. Na verdade, estudar música. E aí, meu primeiro instrumento foi violoncelo. Pra mostrar aos lusitanos, depois de 500 anos, Como nós nos misturamos, pra fazer um carnaval. Portugal, Portugal, vou voltar pra Portugal. Portugal, Portugal, vou descobrir Portugal. Portugal, Portugal, vou voltar pra Portugal. Portugal, Portugal, vou descobrir Portugal. Devolver a Portugal meus erros de português, francês, inglês e holandês. Como fizeram os irmãos, também faço a invasão de idioma e de cultura. Eu tomo a mesma postura aos gritos de carnaval. Portugal, Portugal. Quando eu fui matricular na escola, eu, entrando no corredor da escola, a primeira foto, que tem uns painéis enormes, assim, com as fotos dos instrumentos, eu me deparei logo com a foto do contrabaixo. Era um contrabaixo de cinco cordas, muito lindo, bonito pra caramba, e aquela parecia uma nave espacial. E eu, menino, assim, na época, eu falei, não, meu instrumento vai ser esse. É através das próprias experiências com as músicas que eu tô ouvindo, que eu tô do meio que eu tô convivendo. Então, tudo isso influi muito nessa questão da composição. É uma coisa menos técnica de sentar e ir pra um papel e fazer e esquematizar a canção. Os pés no mar da estrada e alguns ritos baianos, coco de rodas, ciranda, frevo e maracatu. O Brasil de norte a sul, dança o seu carnaval. Em 2012, eu tô com uma expectativa muito grande em poder realmente lançar o meu DVD, meu primeiro DVD. E aí vem músicas do disco Prana e algumas parcerias novas feitas depois do disco, né? Depois do disco concluído. Depois do culto e da missa Eu faço a sede numa ilha Venho buscar a família Real e dolarizada Deixo a terra organizada Para entradas e bandeiras Do Flamengo à portuguesa Aos gritos de carnaval Portugal, Portugal Vou voltar pra Portugal Portugal, Portugal Vou descobrir Portugal, Portugal, Portugal Vou voltar pra Portugal Portugal, Portugal Vou descobrir Portugal